Olha essa imagem aí. Vocês estão conseguindo ver? O hipopótamo se alimentando de uma melancia e não sei se é a veterinária, se é a tratadora, quem está dando a melancia, deu uma empurradinha com a mão. Gente, que perigo! Ela pode perder a mão desse jeito. Olha a potência de mordida desse animal. Olha só a mordida do hipopótamo. Aqui é um titânio de cavalo do mil. Olha só. Destruiu a melancia fácil. Aí vocês devem estar se perguntando, né? O hipopótamo é um bicho gordo, né? Tem uma gordura, gente. Ele tem sim uma capa de gordura, só que na verdade o que ele mais tem, gente, é uma camada de músculo. Bicho é músculo puro. Ele é forte, tem uma mordida, tem uma das mais poderosas do reino animal. Olha o estrago que faz. Mas elas deviam ter o cuidado para não perder a mão ali. Mas eu não teria coragem de fazer isso não, gente. Eu não teria essa coragem.